Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos dar 5 dicas de livros excelentes aqui na Amazon, certo? 5 dicas de livros da semana, tá? Eu sempre posto aí dicas de livros interessantíssimos para todos se aprofundarem na área de ideologia, apologética, estudos bíblicos. Tudo que é útil eu divulgo aqui, tá bom, pessoal? Vocês sabem que tudo que eu recomendo é bom. Então muita gente me pergunta, ué, eu só estou iniciando aqui na Apologética, o que você me recomenda? Eu sempre recomendo basicamente o livro Em Guarda, do William N. Craig, tá? Quem não conhece, o livro Em Guarda é esse aqui, tá? Vamos mostrar aqui, estamos no site da Amazon, na minha loja aqui da Amazon, tá? Vocês só comprem aqui por essa loja, o link oficial está aqui na descrição, que assim vocês patrocínam o meu trabalho, assim eu trago mais vídeos, tá bom, pessoal? Então, o Em Guarda, né, vamos mostrar aqui, só um minuto, né? Em Guarda, deixa eu ver, vamos ver aqui, isso, pareceu aqui. Aqui, ó, Em Guarda. Esse é o livro, tá? Aqui tem inglês, mas no caso, temos em português aqui, ó, Em Guarda, vocês vão aqui. O link oficial também está tudo aqui na descrição, vocês podem ver, pessoal. O Em Guarda é um livro, um dos básicos, no sentido, para quem está começando, né, nesse estudo de Apologética, né? Ele é muito interessante, que ele tem tudo para aí, quem está iniciando, quem está querendo se aprofundar, tá? Vocês podem ter aqui, tá? Esse Em Guarda aqui é muito conhecido, é famoso, né? A edição aqui de 2011. Então, aqui já tem tudo, ó. Você fica preocupado quando alguém lhe faz uma pergunta sobre sua fé e você não sabe como responder? Já tentou estudar Apologética, mas se viu perdido no meio dos jargões teológicos e filosóficos? O que fazer quando você mesmo enfrenta dúvidas relacionadas na sua fé? Então, pessoal, tem tudo aqui, né? É muito bem avaliado e vocês também podem ver outros livros relacionados aqui. Sempre quando vocês comprarem algum livro aqui, somente pelo link aqui, não vão lá na Amazon ou pelo Google, pessoal. Entrem na minha loja aqui no link oficial, tá? E assim vocês podem comprar. Vocês compram aqui, tá? E vocês também comprando outros relacionados aqui, tá? Então, peço para que vocês guardem o link aqui, os links que nós estamos divulgando nesse vídeo. Que assim vocês podem, tudo que vocês forem comprar, adquirir lá também. Tem desconto e tudo mais, né? E vocês adquirem aqui também. Olha, pessoal, tem muita coisa boa. Olha só o Tempo e Eternidade. O William L. Craig, ele é muito bom. Nesse sentido de Apologética, Cristã, Defesa do Teísmo, Evidências, é um dos melhores. E tem muita coisa aqui. Tem muitos autores também que não tem português, tá, pessoal? E eu divulgo com exclusividade no Logos, tá? Esses autores, o Gário Habermas, por exemplo, não tem, né? Coisa em português. E eu acho que deveria, porque se temos aqui do Bart Ehrman, deveria ter dele também, principalmente, né? Daniel Wallace e todos os outros aí, né? Então, vocês podem ver aqui outros livros, tá bom, pessoal? Sugeridos, tá bom? Tá bom, pessoal? Sugestão aqui, né? Então, vamos voltar aqui à dica do primeiro aqui, que eu já tinha falado sobre ele, que é o Podemos Confiar nos Evangelhos, do Peter Williams. Um autor não tão conhecido aqui no Brasil, né? Mas é muito conhecido, muito tarimbado, né? Meio aí, acadêmico. Ele realmente é um dos maiores defensores. Ele evidencia que nesse livro tem todas as evidências que nós podemos, sim, confiar nos Evangelhos. Nós vemos aí esses vídeos desses palpiteiros de YouTube, tipo Miranda e outros, que só ficam falando coisa lero, lero aí, com o povo desinformado dele e outros para verem, né? E aqui, nós temos aqui informações acadêmicas, informações abalizadas, mostrando que sim, nós podemos tomar o Novo Testamento a sério, não é baseado em lendas, não foi escrito séculos depois. Nós podemos levar, sim, a sério. Então, aqui, ó. Os Evangelhos são quatro relatos da vida e dos ensinos de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. Peter Williams, um dos maiores especialistas do Novo Testamento, ao apresentar uma defesa da confiabilidade histórica dos Evangelhos, examina evidências de fontes não cristãs, avalia a precisão com a qual as quatro narrativas bíblicas refletem o contexto cultural de seus dias, compara diferentes relatos dos mesmos eventos e analisa a forma que esses textos foram transmitidos ao longo do século. Tá bom, pessoal? Então, aqui vocês podem escolher, se vocês querem Kindle ou Capa Comum, tá? Então, vai conforme você escolhe, tá? Eu gosto do Capa Comum, que vai em livro físico, né? Também. Certo, pessoal? E aqui, de novo, também, olha só a avaliação aqui, pessoal. Super bem avaliado, tá? Muito bem avaliado, cinco estrelas, tá? Então, vocês podem ver. E outros livros relacionados aqui, que nós podemos falar depois, tá bom, pessoal? Então, esse aí é o primeiro da lista aqui, que é o Podemos Confiar nos Evangelhos, tá bom, pessoal? O segundo aqui é o Introdução do Novo Testamento, A Manjedoura, a Cruz e a Coroa, do Andreas Kustenberger. Olha que interessante, pessoal. Livro fantástico aqui. Olha quem está avaliando aqui, é o Daryl Bock. Para quem estuda, pessoal, Bíblia, Teologia, estudos bíblicos avançados, vai saber de quem que é que eu estou falando aqui, né? Esse pessoal aqui, realmente, dá evidências, certo? Realmente, muita coisa boa. Os professores e estudantes de teologia têm agora à disposição um aliado indispensável em suas pesquisas no Novo Testamento, tá? Então, tudo aí que vocês quiserem responder também aos céticos, vocês vão ter um arsenal poderoso de evidências para responder aí aos céticos, aos ateus, aos céticos do cristianismo. Isso aqui é tanto para quem quer responder, como para quem quer se aprofundar nos estudos bíblicos, tá bom, pessoal? Porque vocês sabem que aqui eu divulgo de tudo, tá? Tudo isso. Até de saúde eu divulgo, eu tenho também falando sobre isso. Então, nós divulgamos tudo coisa boa aqui, né? Na área de prevedorismo, de bem-estar, saúde, certo? Então, vocês podem ver tudo que eu recomendo aqui. É bom, pessoal. É excelente, tá? Em introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa, o leitor encontrará uma apresentação completa de todos os 27 livros do Novo Testamento, além de exames minuciosos dos eventos como a encarnação, o nascimento original, a crucificação, a ressurreição e o retorno triunfante de Cristo. Tá, pessoal? Então, é muita coisa boa aí, tá? É excelente. Não pode faltar na biblioteca de um estudante sério da Bíblia, tá? O link está aqui na descrição. Que, olha só, o Daryl Book fala aqui, o J. Parker, né? Entre as introduções ao Novo Testamento disponível para estudantes de teologia. Então, aqui tem muita coisa boa, pessoal. Olha aqui, ó. Então, tem a quantidade de páginas, né? Olha, 1884, né? 1884, né? Então, aqui no Kindle, né? Então, vocês podem ver aqui. Deixa eu ver se tem a capa também muda alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós temos aqui, para o Kindle, nós temos essa quantidade de páginas. Bom, aqui não está mencionando, aparentemente. Deixa eu ver aqui se vai mencionar alguma coisa. Temos aqui a edição, né? Número de páginas, 1312, né? Então, vocês podem ver que no Kindle parece maior, né? Ótimo, né? Então, temos aqui, né? O Kindle. Também a loja oficial, vocês podem ver aqui, tá? Então, olha só, muito bem avaliado, pessoal. É essencial para um estudante sério da vida, tá, pessoal? Olha só que interessante. A avaliação aqui, ó. Maravilhoso. Qualidade do produto. É excelente, pessoal. Então, tudo que vocês podem comprar na Amazon, comprem aqui. Também dão sugestões da nossa parceira aí do Magazine, na minha loja, que vocês também podem comprar lá. Se vocês gostarem do preço, temos as duas opções aqui, tá bom, pessoal? Então, tem minha loja aqui e assim vocês apoiam o meu trabalho, tá? Porque assim eu faço mais vídeos, eu trago mais conteúdo aqui, riquíssimo, e aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, temos o terceiro aqui, que é o Resposta aos Céticos. Eu estou divulgando muito esse livro aqui na fanpage, do Logos, no blog. É do Norman Geisler e do Ronald Brooks. Deus existe. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que Jesus é maior do que outros líderes religiosos? Certo? Então, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque a Bíblia é diferente dos líderes religiosos, né? Quando os céticos fizerem perguntas como essas, nós, cristãos, devemos responder com seriedade e conhecimento específico sobre cada assunto. Esta obra está escrita pelos especialistas em apologética Geisler e Brooks. É uma excelente ferramenta para os que buscam conhecimento, para fornecer respostas sobre as questões intelectuais reais. Tá? Então, pessoal, isso aqui é ótimo para você mostrar, falar com seu amigo ali, que tem dúvidas sobre a fé cristã, até dar de presente. Olha só que legal, pessoal. Sabe aquele amigo seu ali que está em dúvida da fé, que muitas vezes esses vídeos desinformados e palpiteiros aí de YouTube, como o Miranda e outros, né? Babino. Então, vocês podem dar esse livro de presente também, tá, pessoal? Porque ele vai, com certeza, se agradecer eternamente por isso, porque vai ficar bem informado, tá? Porque aqui, vocês sabem, né? O mais conhecido aqui no Brasil, então, isso é o Rodrigo Silva, né? O pessoal sempre conhece aquele que aparece mais, mas tem muita gente boa também, um reconhecido, né? Parece que está aqui. Então, esse é um dos livros mais importantes, tá? Então, vocês podem ver e ter as informações, ter um ótimo estudo aí, tá bom, pessoal? E tem outros livros relacionados, ó, tá bom? Do Norman Geiser também, tem esse aqui, Quem Criou o Deus, excelente também, top, né? Olha a enciclopédia apologética aqui, ó. Não pode faltar, eu tenho, pessoal. Eu tenho esse aqui, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, é básico, né? É óbvio que todo mundo tem que ter, né? Pessoal, não vão pelo Google, tá? Não vão lá procurar e comprar, não. Comprem aqui no link que está aqui na descrição, no vídeo, tá bom, pessoal? Não vão fazer isso, não. Não vão ir comprar em outro lugar, não, tá? Então, tudo está aqui, ó. A cena era do ceticismo, do Timothy Keller. Então, vocês também podem comprar, se vocês quiserem comprar além dele. Vocês já quiserem fazer uma... De uma vez aí, ter um conhecimento melhor, ótimo. Olha só, o Deus realmente ordenou o genocídio do Pocopan, tá? Tem muita coisa boa, pessoal. Então, não tem desculpa para quem falar, ah, tá aqui, ó. Tá excelente, tem várias formas aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, tá? Vocês podem ver aí, tá? O quarto livro é o Milagres que a Medicina não Contou, do Dr. Roque Savioli, né? Um médico católico, cardiologista. Excelente livro, ele já escreveu aí essa primeira edição aqui, né? Eu tenho ele, muito bom. Então, é... Que conta milagres, histórias aí que a medicina, né? Não contou, né? Milagres reais mesmo. Olha que interessante. Em uma linguagem simples e didática, esse livro procura demonstrar o quanto a fé, a experiência de Deus, sua graça, produz na vida das pessoas grandes milagres. Que tanto recuperam a integridade física, como desenvolvem a saúde espiritual. O milagre acontece quando a medicina chega ao seu limite. Então, pessoal, tem muita coisa aqui. Tem relatos, testemunhos e vocês podem ver, tá? Também é excelente para dar de presente, tá? Todos os livros aqui são ótimos para dar de presente também, tá? Ali para o seu familiar, para o seu amigo que quer também se aprofundar, tá? E que a gente pode ver aqui. Ele também lançou aqui, ó. 20 anos depois, milagres que a medicina não contou. Outra edição. Olha que interessante, pessoal. Então, você pode comprar esse e já esse outro aqui com uma edição, certo? Vocês podem conhecer aqui. Ele é muito bom, esse doutor aqui. Ele fala muita coisa boa, tá? Vocês podem conhecer por aqui, tá bem? Olha, bem avaliado, pessoal. Tá? Bem avaliado, tá? Aqui pela Amazon, tá? 190 páginas. Muito bom. Muito bom. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. O próximo livro aqui é excelente também, tudo, né? Excelente. Que saiu aí esse mês aí, se eu não me engano, né? Já vai sair, já vai sair. Que é o Verdadeiro Jesus. Evidências Arqueológicas e Históricas de Cristo e dos Evangelhos. Certo? Do Titus Kennedy. Já, pessoal, foi um dos primeiros. Acho que foi o único. Vou publicar no Logos a resenha desse livro aqui. Tá lá no blog do Logos a resenha. Também vou postar vídeo. Tem entrevista dele que eu vou colocar no YouTube. Exclusivo, tá, pessoal? Se vocês apoiarem meu canal, tá? Então, vocês apoiem. Entre no grupo do WhatsApp. Pra que, assim, vocês possam receber em primeira mão as informações que eu dou. Tá? Tem o Telegram também. Tem tudo, tá, pessoal? O Logos tá aí para informar, tá? Enquanto alguns outros vídeos aí no YouTube de ATI estão pra desinformar, nós estamos aqui pra informar. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Esse livro aqui é excelente porque ele fala de Arqueologia, tá? Quantas vezes vocês veem esses vídeos aí, palpiteiros de YouTube, né? Do Miranda, falando, ah, será que Jesus existiu? Não tem fontes históricas? Que historiadores não mencionaram ele? Ora, pessoal, nós já falamos sobre isso, né? Existem mais evidências a gente calcular. Apesando, claro, os termos, pra Jesus e pra Tibéria. Do que pra Tibéria, né? Que foi o imperador na época. Então, é preciso entender o que é cada papel, tá, pessoal? Então, nós vemos certinho que sim, as evidências são reais. Joséfo mencionou. Suetônio mencionou. Plínio mencionou, tá? A estética dos cristãos. Quer dizer, é fato. Tá, pessoal? Então, esses palpiteiros de YouTube aí, né? Que não sabem nem o que comer ontem. Eles falam de coisa que... E aqui nós temos evidências sólidas, acadêmicas, bem fundamentadas. Assim como o Lee Strobel, né? Que escreveu o livro Defesa de Cristo. O link também está aqui. Ele foi um jornalista que quis... Quiseram, jornalistas que quiseram desmentir a história de Cristo ali, né? Falaram, vou desmentir essa história aí pra mostrar que o cristianismo é falso. E acabou se convertendo. Então, muitos acontecem isso. Eles vão ali no intuito de demonstrar, de falsificar ou falsear o cristianismo. Na verdade, acaba de se convertendo. Então, aqui, ó. Mesmo Jesus sendo a figura mais conhecida da história, só a trajetória é envolta em lendas e mitos. É como separar o real do imaginário. O que as evidências históricas e arqueológicas dizem sobre Jesus. Como eu já mencionei, pessoal, a enciclopédia britânica menciona que nem no início do cristianismo, no primeiro século, nem mesmo os inimigos do cristianismo duvidaram da existência de Jesus, tá? Então, como explica aí? Como esses palpiteiros de YouTube que nasceram ontem querem falar de uma coisa que eles não sabem, sabe? Sendo que os inimigos do cristianismo ali não duvidaram a existência de Jesus. Eles não chegaram... Porque se Jesus fosse um mito, eles usariam isso contra os cristãos facilmente. Ó, tá aí, ó. Jesus é uma fábula. Jesus é um mito de lendas. Não, pessoal, então foi evidenciado. Temos aqui o e-book com centenas de evidências da ressurreição, já falamos, tá, pessoal? Então, não fiquem desinformados, tá? Tem tudo aqui, tá? Tem tudo aqui, informação que vocês podem ver aí, tá bom, pessoal? Então, esse livro aqui é excelente, já acabou de sair e vocês podem... Ó, recomendo o capa comum aqui, ó. 69, muito bom, tá? Então, vocês podem comprar por aqui. Podem ver por aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui. Se vocês quiserem que eu faça resenhas de livros, se vocês querem que eu faça resenhas, quer dizer... Deixem aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Curtam o vídeo, cliquem no sininho, porque o YouTube não está notificando. Não sei se está notificando todo mundo. Mas entrem no grupo WhatsApp, tá? Então, para que vocês possam ser notificados. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.